Que tal você virar escritor ou escritora, hein? Queria escrever, mas cada vez que encontro um livro tão bom quanto um crepe de Nutella, desisto do meu regime. O texto é a impressão digital do espírito. No Viva Bem, o escritor Charles Kieffer fala sobre as oficinas literárias. Aquela câmera não balança, porque ela está em cima de um tripé. Uma boa produção também está em cima desse tripé. Leitura, teoria e produção do texto. Viva Bem, nesta quarta, 8h30 da noite.